Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, episódio número 3 da nossa série de Minecraft Naruto Guerra Dragon Ball. Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia, meio-dia e seis horas da noite. E eu tenho um aviso pra dar pra vocês, depois que eu parei o meu vídeo, eu morri pro Inê. Porém, galera, não adianta de muita coisa, eu tinha guardado quase tudo no baú, só tava com o meu mantém-se-engan e ele não pegou meus itens, ele deixou lá dropado, beleza? Eu vou tá deixando aqui o trecho pra vocês verem, eu até falei que ele é muito generoso, ele só pegou meu mantém-se-engan e sumiu com ele. Caraca, mano, o Inê me matou e não pegou meus itens, ele só me matou e deixou meus itens aqui, tá ligado? Cara, humilde. Mas tirando isso, não deu nada, e eu farmei por mais de 20 minutos, beleza? Então, cara, eu tô com muito bem, e galera, eu também tenho outra avisa aqui pra dar pra vocês, mano. Eu tô sozinho no servidor, vocês vão falar, Crazy, por que você tá sozinho no servidor? Galera, porque ontem eu tive um ataque alérgico, e o remédio que eu tomei é muito forte, dá muito sono, deixou muito sonolento. Então eu mandei uma mensagem pro Inê, perguntando se eu podia tá gravando no outro dia de manhã. E ele deixou, então eu quero agradecer, eu posso ficar só 40 minutos aqui no servidor. Então o que eu vou tá fazendo, galera? Eu vou tá farmando, beleza? Porque não tem quem eu matar, não tem o que fazer, então eu vou ter que ficar farmando. E muito obrigado mais uma vez, Inê, porque se não fosse você, eu ia ficar atrasado no guerra, e ele deixou. Então, mano, vamos farmar, galera. E vocês gostaram muito da ideia do que eu falei, tipo, um episódio matando, outro episódio farmando. Eu não sei como ele tá, não faço a mínima ideia, porque eu não participei ontem, então eu não sei como ele tá. Então vocês vão ter que comentar como ele tá, beleza? Galera, o que que eu fiz, galera? Eu peguei, tipo, muita coisa, como vocês podem tá vendo, eu peguei muita coisa. Deixa eu mostrar aqui meu Ender Chest, galera. Calma, calma, calma. Então, tudo isso aqui foi o que eu farmei. Olha aí, não, 49, que divino. 4 Hiper Chakra, Giga Chakra eu tô com 30. Que benigno, eu não sei nem pra que serve esse que benigno. E também tô com o Super Saiyan 3. O que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá guardando meu Sharingan, galera. E vou tá usando o Super Saiyan 3. Porque, galera, eu quero tá zerando... Eu quero tá zerando o modo história de Dragon Ball, tá, galera? Eu quero tá zerando o modo história de Dragon Ball, então eu vou tá usando o Super Saiyan 3. Que ele é mais forte. O que que aconteceu? Por incrível que pareça, bugou. E eu tô com dois menus. Eu não sei o porquê, mas bugou, tá, galera? E eu quero tá fazendo uma forma muito forte, que é o Fusion. Eu quero tá fazendo as Fusion, galera. Vamos ver, então. Caraca. É Max Fusion, né, galera? Max. Vamos ver. Eu não sei, galera, mas eu quero tá fazendo as fusão, mano. Vamos deixar aqui em todos e vamos tá descendo. Porque eu sei que tem uma mega fusão muito massa. Deixa eu ver aqui, ó. Saiyan de metade do Super Saiyan 4. Nossa. A Cozinhando Super Forma. Eu sei que eu quero tá fazendo uma fusão, galera. Esteite superior tá prelo lá, mano. Tá, mas eu vou tá juntando tudo e vou ver se eu faço uma fusão. Não sei se eu vou tá conseguindo fazer hoje. Mesmo eu tendo, tipo... Nossa Senhora. Mesmo eu tendo zerando... Mesmo eu conseguindo zerar aqui. Eu não sei, beleza? Eu tô no Super Saiyan 3. Eu não sei o que vem depois do Super Saiyan 3, galera. Então eu vou tá vendo aqui o que vem depois do Super Saiyan 3. Tem aqui o Super Saiyan 3. Qual que é esse daqui? Ah, o Berserk, galera. Nossa, mano. Depois do 3 vem o quê? 3 vem o 4, né, galera? Pô, depois do 3 vem o 4. Nossa, eu preciso do Osaru Dourado, mano. Eu não sei nem como faz o Osaru Dourado, velho. Pô, é fácil de eu tá fazendo, mano. É muito fácil, galera. Caraca, mano. E, galera, como eu posso ficar 40 minutos no servidor, eu acho que esse vídeo vai ter só 20 minutos, beleza? Porque eu vou dar uns cortes, né, mano? Vocês não vão querer ficar vendo 40 minutos, né, galera? Se vocês falarem que quer ficar vendo 40 minutos, eu falo, tá bom, né, mano? Deixa o vídeo inteiro, né? Pô, 40 minutos eu farmando, tá ligado? É tenso, galera. É tenso, tá? Então vai dar uns cortes, mas como eu tô sozinho, não tem nem como falar que eu tô roubando, tá ligado? Tá, eu vou tá abrindo aqui as Lucky Blocks pra ver se eu vou ter sorte aqui primeiro. Tá, já vamos começar aqui bem abrindo... Começamos bem que não tá vindo nada, né, galera? Então tá bem safe. Vem o poção aí que eu não vou tá usando, vem essas coisas. Eu tenho que ser rápido, né, galera? Porque como eu tenho pouco tempo, eu não posso ficar enrolando, né, galera? Porque eu só tenho pouco tempo pra tá farmando aqui. Deixa eu tá quebrando tudo aqui. E hoje eu zero a saga Dragon Ball, galera. Hoje é certeza que eu vou tá zerando a saga Dragon Ball e vou tá fazendo umas coisas muito very nice, galera. Tô fazendo umas coisas muito bem 10, mano. Vocês vão gostar pra caramba do que eu vou tá fazendo, galera. É, galera, eu tô abrindo as Lucky Blocks e não veio... Mano, veio nada, galera. Veio nada, 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 nada. E, galera, eu vou tá fazendo as missões aqui em cima, mano. Porque ali tá cheio de item, tá poluído de item. Então eu vou tá fazendo as missões aqui em cima. Fazer aqui um lugar meio grande, né, pra se eu precisar correr, eu vou conseguir correr. Então tá, tô me fazendo aqui a missão. Nossa senhora. Aqui é o Hadith, né? Nossa, muito fácil, galera. Meu Deus do céu. Cara, eu vou zerar Dragon Ball muito rápido, galera. Ah, aí, ó, bugou. De novo, galera. Como você pode tá vendo, bugou. Tá, Sai By Maze, galera. Nossa, eu vou tá matando todos os Sai By Maze aqui bem fácil. Não vai fugir, não. Pronto, matei os Sai By Maze bem fácil. Cara, eu vou ter que... Sabe o que eu vou ter que fazer? Limpar meu inventário, mano. Nossa, eu vou ter que guardar isso aqui. Joga isso fora. DNA Ryuga joga fora, véi. Tá, vamos tá usando aqui Nappa. Nossa, Nappa também bem fraquinho, galera. Jesus amado, véi. O que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Ah, eu não consigo mudar, né? Caraca, tá mó longeão esse negócio, véi. Tá, Vegeta também vou matar fácil. É, eu vou tá zerando a Dragon Ball, galera. Eu vou tá zerando a Dragon Ball muito fácil, mano. Olha isso, o Zaru aqui. Eu não sei nem quanto de vida tem, mas... Nossa, é muito fácil que eu vou tá matando, galera. Nossa, Dodória. Já, já, já era a saga Frieza, galera. Tô no Super Saiyajin 3, né, mano? Cara, eu ainda vou fazer o Super Saiyajin 4. Vocês vão ver se eu não vou fazer o Super Saiyajin 4, galera. Deixa eu ver se eu pego esse SSayajin. Tá, tô matando aqui, mas eu não peguei muito esse SSayajin. Ah, tá aqui esse SSayajin. Tô pegando, sim, bastante até. Bastante SSayajin. Então, eu vou tá aqui zerando aqui Dragon Ball, galera. Bem fácil mesmo, tá ligado? Bem... Ai, meu Deus, eu só explodi tudo. Bem isso, eu vou tá zerando aqui a Saga Saiyajin... Não, a Saga Saiyajin é a Saga Z, né? Vou zerar a Z e a Super, né, galera? Pô, tem 40 minutos, mano. Eu acho que eu consigo zerar muito fácil com 40 minutos. Sendo bem sincero, eu acho que dá pra zerar muito fácil sem morrer, sem nada. Então, mano, dá pra aproveitar bem o meu tempo aqui, galera. Eu acho que dá pra aproveitar muito bem o meu tempo. Nossa, ele nem irritou em mim. Beleza, não tá dando de... Mano, dá prazer a minha, mas eu não posso... Eu não tenho preocupado agora. Nossa, eu fiz, não me fiz isso aqui, velho. Eu tô quase a tecunha, não tábar a minha vida pro final, galera. Nossa, eu tô quase a tecunha, eu fiz pra final, agora. Descubri da vida pro final, e agora, é esse a gente vai fazer pra fazer, para fazer. Até a próxima, eu vou ter que ver se eu... Eu vou ter que ver se eu não me fixar, mas eu vou ter que ver se eu não me fixe. Agora eu não me fixe por aqui... Alô, eu vou ter que ver se eu unir. Eu vou ter que ver se eu não me fixe, eu vou ter que ver se eu for. Galera, eu descobri que pra mim tá fazendo O Místico Blue, mano Eu tenho que fazer o M-Rage, tá ligado, mano Caraca, eu não sabia, mano Ó, vamos fazer assim, eu tô com o M-Super Saiyajin 2 Aí eu tenho que fazer o quê? Ah, tá, tem que pegar o meu Ki, né, mano Tá, meu Ki aqui eu tenho, calma aí Safe, peguei esse meu Ki aqui Agora, aí, consigo tá fazendo E depois desse, é o Blue? Ah, é o Blue, eu acho que eu vou ter também pra fazer, mano Deixa eu ver Divino, como eu faço o Ki Divino, galera? É o Super Ki Divino, na real, né Super Ki Divino Vamos ver como faz Ah, galera, é fácil fazer, mano Ah, é muito fácil fazer, eu tenho pra fazer, galera Certeza que eu tenho, mano Se eu não tiver, eu faço, tá ligado? Tá, vamos lá, Místico, como faz o Ki Místico? Vamos fazer assim Não, é... Místico, vamos ver Ah Místico, galera Então eu faço aqui Precisa de alguns Pronto, fiz alguns aqui Safe Tá, galera, até o final eu consigo tá fazendo esse daqui, mano Até... Ah Eu consigo tá fazendo esse daqui até o final, galera Até quando acabar aqui eu consigo tá fazendo Vamos tá fazendo esses Ultra Ki aqui também Pronto, fiz os Ultra Ki Vou jogar esse daqui fora Ah Divino Deixa eu ver esse daqui, o que eu preciso Qual é esse? Ah, é o Ki Benigno, galera Caraca, eu tenho muito o Ki Benigno, mano Ó, o Ki Benigno tá aqui, galera Deixa eu tá jogando tudo pra cá Que isso daqui já tá me atrapalhando, mano Tá, Ki Benigno eu tenho muito, mano Caraca, tá 8 Ki Divino Beleza Eu falei que ia conseguir fazer o Ki Divino, galera Agora o que eu faço? Mano O Blue Beleza, tô com o Blue M Saiyajin Depois do Blue é o quê? É o Instinto Superior? Ah, é o Instinto Superior E precisa do Ki Superior Vamos fazer o Ki Superior aqui Cadê? Ki Superior Ki Superior Ah, é bem fácil fazer, galera Caraca, mano Eu vou tá guardando o meu Super Saiyajin 3 Mano, eu tô com um monte de moda, então, galera Caraca, eu vou tá deixando aqui tudo nesse bolo Depois eu levo lá pra baixo Tô com Nossa, eu tô com o Místico Poder Total Eu tô com o Blue Eu tô com o Super Saiyajin 3 Qual? Tô usando nenhum agora, né? Vamos tá usando esse aqui, então O Blue Nossa, tá O Blue tá assim Eu não sei qual é mais forte O Blue ou o Místico Poder Total Vou ver agora Místico Poder Total É, o Místico Poder Total é mais forte, galera Vou tá usando o Místico Poder Total Vamos lá, então Já perdi aqui dois minutos nessa parada E vamos tá zerando aqui esse Minecraft aqui, cara Vamos tá zerando esse Minecraft aqui Ó, o Whis treino, mano O Whis treino aqui é É o Whis É bastadinho de bom, hein? Ah, você me dropou Nossa, galera Ele me dropou Que divino, cara Que bom, velho Nossa, é bom tá zerando esse daqui, galera Dropou que divino, mano O que que é isso, mano? Ah, o Tagoma, mano Nossa, que juvenil, velho Beleza, então Vamos lá, Frieza Beleza O Frieza me dropou o Super Key, galera Frieza Dourado Eu acho que ele vai dropar aqui divino também, né? Vamos ver se o Frieza Dourado Dropa aqui divino, galera Vamos ver Não, o Super Key Eu achei que ele ia dropar aqui divino Vamos lá, quem é esse louco? Ah, meu irmão do Vegeta, mano Beleza Ah, não Meu irmão do Vegeta, não É aquele lá do Universo, tá Do Universo 6 Não, 6 Beleza Esse daqui é o Frost Frost Forma Final Olha só o Rito, mano Será que o Rito dropa aqui divino, galera? Acho que não, né? Vamos ver Não, dropa Dropa aqui divino Caraca Graças a Deus, mano Zamasu Ele vai dropar aqui divino também Beleza Já cheguei na saga Goku Black Acho que é aqui que eu ganhei os negócios pra fazer É aqui que eu ganhei os negócios pra fazer a fusão, galera Caraca, mano Então é bem safe, mano Ganhei os negócios pra fazer a fusão aqui Eu não sei se eu já ganhei, né? Mas é nessa saga que eu ganho, galera Nossa, que bênção, mano Tá, galera É agora que eu ganho Zamasu Imortal Vamos matar o Zamasu Imortal primeiro Beleza Ganhei esse Ski aqui Ele dá aqui divino Vamos matar o Goku Black Rosé Vamos ver se vai ser agora Não Não ganhei ainda os Brinko Potara, galera Será que eu ganhei? Nossa, Zamasu Fusão Meu Deus do céu Olha o tamanho do Zamasu Fusão Ah, ganhei os Brinko Potara Nossa, ganhei o Brinko Potara, galera Que da hora, mano Deixa eu ver aqui Pra mim tá fazendo as Fusions, galera Nossa, mano Eu tenho que tá vendo umas Fusions muito boas, rapaziada Eu não sei qual Fusion é boa Vou deixar pra vocês comentar Vou deixar pra vocês comentar Fusão Evolution Nossa, mano Tá, eu vou deixar pra vocês comentar qual Fusion eu faço, galera Tá aí, pra vocês comentar Vou ficar farmando, então Tá, tô com dois Kipotara, galera Acho que é o que precisa mesmo Nossa, já tô aqui na Tornei do Poder já Nossa Tá invisível aqui, véi Topo tá invisível, mano Beleza É bom que eu tô pegando muito aqui Divino Nossa, tomou One Hit Nossa, aqui Divino eu tô com 40 Meu Deus do céu Vamos lá Vai, me dá DNA, Sardin Vai Ah, Caulifa, mano Quero ver a fusão dela Ai, Caulifa, Super Sardin Nossa, Kayle Será que ela vai me dar alguma coisa do Super Sardin Berserk, mano? Super Sardin Berserk deve ser muito forte, galera Deu Deu que Berserk Cadê? Nossa, que lendário Nossa, mano Que safe Nossa, agora é a Kefla Nossa, Kefla, galera Super Sardin 2, mano Eu acho que eu vou pegar outro que lendário, véi Espero que eu pegue outro que lendário Nossa, peguei que lendário, galera Nice Eu vou ter que reativar aqui o meu modo Nossa, peguei outro negócio de fusão também, galera Vou tá tudo guardando Nossa, eu vou tá fazendo muita fusão, galera Vou fazer muita fusão, mano Muita, muita fusão Qual é esse? Ah, tá Ele é o Namekusei lá Bom que eu vou pegar aqui o Namekusei Beleza Ó, soltou pro Rakashin Beleza, me dá o que de vindo aí, topo Vai lá, Leôncio Muito feio, véi Esse bicho tem vida, hein Nossa O bagulho da destruição, mano Ele me deu o negócio da destruição Joga isso aqui fora Joga isso aqui fora Ki da destruição, mano Eu não sei nem pra que serve, galera Mas com esse Ki da destruição Eu já tô com 7, mano Eu não sei nem pra que serve, galera Vamos ver aqui Jiren Ah, o Jiren é 50% Vai, me dá Ah, ele tá dando hitzinho Que bonitinho Galera, sabe o que eu percebi? Que eu consigo tá fazendo uma forma muito mais forte Sabe qual é, galera? Esse daqui, ó Super Saiyajin Ritual Eu acho que vai ser mais forte do que o 4 Aí, calma aí Eu vou jogar isso daqui Joga isso daqui fora O TP fora que eu não vou tá usando Tá Aí, galera Eu consigo fazer esse daqui Super Saiyajin Deus Eu não sei se eu consigo tá mandando o Blue, galera Deixa eu ver aqui pra mim Tá mandando o Blue O que que eu preciso? Blue, Blue Nossa, mandei o Blue Tá, depois do Blue Mano, eu quero ver o Instinto Superior Instinto Superior, galera O que que precisa? Do Blue Ah, e do que superior Tá, então eu vou tá guardando pra fazer, mano O Instinto Superior Eu não sei qual vai ser mais forte Se vai ser esse Ó, vamos tá vendo Ou o Blue Eu acho que o Blue O Blue é mais fraco, galera O Blue é mais fraco do que o poder total, mano Ah, mas o Instinto Superior Deve ser mais forte, hein Eu não sabia que o Blue era mais fraco, galera Então, mano Tô ficando com muito moda Eu tô com o Saiyajin base Eu tô com o Super M Saiyajin Blue Eu tô com esse Super Saiyajin Blue Mano, eu tô com muita coisa, galera Tá, mas como eu já só tenho 10 minutos Eu vou continuar aqui farmando, galera Como eu só tenho 10 minutos Eu acho que eu consigo zerar, mano Vou continuar farmando Só tenho 10 minutos, galera Então agora eu vou fazer essa Zedou, mano Zedou Mas eu acho que eu já vou tá conseguindo fazer uma fusão, mano Tipo, certeza que no próximo episódio Eu já vou começar a tá fazendo uma fusão, mano Vamos lá, vamos lá Mano, ele me deu o Ki Superior Ele me deu o Ki Superior Ele me deu o Ki Superior Mano, eu vou tá fazendo muito Instinto Superior, galera Nossa, ele me deu o Ki Superior, galera Eu vou fazer o Instinto Superior, mano Caraca Mano, eu tô com medo do Instinto Superior não ser forte, mano Mas eu vou fazer Eu vou fazer o Ki Superior Nossa, eu vou fazer o Instinto Superior Instinto Superior E ainda sobrou um Nossa, ainda sobrou um, galera Depois disso daqui Nossa, galera Falta o Instinto Superior completo, mano Esse aqui é qual? O Pessádio? É, mano Certeza que agora vai ser mais forte Se não for, é mentira, galera É mais fraco Como assim? Ataque 13 Caraca Ele tem menos vida, velho Mas eu vou tá usando, galera Eu vou tá usando Eu não tô nem aí Tá, conta que eu tô lutando contra o Broly, mano Tem a saga Broly Nossa, galera Eu não sabia que ia ser mais fraco, mano Caraca O Místico, então, é muito fácil fazer E muito forte, rapaziada Mas eu tô com muito modo de Dragon Ball já, mano É muito modo Olha que lendário Mano, vocês também comentam se o modo Berserk é forte, galera Porque se o modo Berserk for forte Eu posso tá fazendo o Berserk, tá ligado, mano? O Berserk vai ser bem útil de eu tá fazendo, galera Então vocês comentam se eu faço o modo Berserk, tá ligado, mano? Porque o modo Berserk é esse daí do Broly, mano Eu posso tá fazendo aí o saadinho do Broly Não sei se ele vai ser tão forte se ele bate de frente com o Ine Na real, eu não sei nem como o Ine tá Então vocês vão ter que comentar o como o Ine mafutar, galera Então vocês vão ter que comentar demais pra mim Pra eu ficar sabendo, velho Oxe, Piccolo treina, galera? Como assim? Qual saga eu tô, velho? Oxe, dança... Olha que o Piccolo me deu! Caraca! Como assim, velho? Mano, qual saga eu tô? Broly lendário Ah, tá Entendi então, galera Entendi muito, velho Mano, qual que eu peguei? Ah, tô pegando muito Kibirig Nossa, esse aqui é super divino, galera O que é isso aqui que eu peguei também? Causle Table Tá, não vou tá usando Porque provavelmente deve ser uma cápsula gigantesca Raditz Zerei Caraca, zerei o Dragon Ball, galera Nossa, voltou pro Raditz, mano Tá, galera Eu queria muito tá vendo pra fazer as fusão Eu já tenho tudo pra fazer a fusão, tá ligado, galera? Eu acho que é Max Fusion Eu não sei, mano, como escreve Mas sei que tem as fusão Acho que é Max Não sei, galera Eu quero ver como faz as fusão, mano Eu tenho tudo pra tá fazendo fusão, mano Certeza que eu tenho tudo, galera Vocês só precisam comentar qual fusão eu faço Eu não quero me arrepender, então, mano Vocês vão ter que comentar aí qual fusão é pra eu fazer Beleza? Vocês que manjam da Adam Aí, ó É Nossa, pra você ter noção, galera Mano, eu consigo tá fazendo as fusão, galera Nossa, mano É muito easy pra eu tô fazendo as fusão Saiyajin Fúria Nossa, deve... Nossa, que fácil pra fazer esse Saiyajin Fúria, cara Nossa, eu consigo... Nossa, é muito fácil Deve ser mó forte, galera Nossa, deve ser mó forte É mó fácil fazer Fusão Super Saiyajin Blue É, galera Vocês vão ter que, então, me ensinar a fazer os negócios da fusão, mano Vocês vão ter que comentar qual fusão vocês queiram que eu faça, beleza? Dá pra eu fazer a nossa fusão muito boa Nossa, o Hakai Shin Tem como fazer o Hakai Shin Tenho sete minutos, mano Então dá pra mim tá fazendo umas coisas ainda Porém, eu não vou tá fazendo nada Porque vocês vão tá comentando, beleza? Então, rapaziada Eu quero que vocês comentem aí pra mim O que eu posso tá fazendo Eu vou dar mais uma farmada, beleza? Porque, mano, ainda tô com um tempinho de sobra Então eu vou ficar farmando aí até esse tempinho de sobra acabar Mas eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não for inscrito, inscreva-se no canal E ative o sininho, beleza? Tô postando dois vídeos por dia pra você não perder nenhum Esse vídeo vai dar uma atrasada Porque, mano, eu vou terminar a gravação às 11 horas Porque eu comecei dez e pouco Mas é isso aí Até eu editar e postar Então tamo junto Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau Tchau